Música Esse menino tem juízo, então eu sou na rua Deixou todo mundo sem dormir, mas um ano Música E aí, pessoal, parceiro, começando mais um videozão juntamente com vocês E bom, galera do vídeo, hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Bom, mano, tô aqui pra começo de conversa aqui com vocês pra explicar umas coisas Eu perdi a outra metade do vídeo, cara, não sei o que aconteceu Eu acho que o GoPro não gravou a outra metade do vídeo, rapaziada Deu pra salvar muita coisinha aí, porque eu gravei esse vídeo em dois dias E o segundo dia eu consegui gravar tudo bonitinho e não perdi os arquivos Eu não queria perder esse vídeo, queria estar postando pra vocês Foi um vídeo muito bacana, muito da hora, que vocês gostam pra caramba E calmem, que eu vou gravar outro vídeo melhor ainda, fazendo com o meu pai, demorou? Então, tamo junto, ficam com o videozão Assista até o final pra você estar acompanhando tudo E é nóis Tenta colocar a câmera aqui em algum lugar Mano, hoje é uma segunda-feira Segunda-feira brava, cês tá ligado, né, véi? Segunda-feira, mano, frio pra caramba tá fazendo aqui na minha cidade Bom, começou a época de frio e tudo mais, cês tá ligado? E eu tenho que fazer isso a tempo Porque já vai dar três horas da tarde, mais ou menos três e meia Ela já acorda, já pra ir fazer a rota dela A manzinha tá até aqui no doze aqui, tá ligado? E ela acabou de deitar lá na cama Vou posicionar a gobrola rapidinho E já vou posicionar o celular aqui Já pra ficar no print, demorou? Pra ela não perceber que tá gravando Pra não ficar com vergonha e treinar a quatro, né, mano? Pra não ficar com vergonha e treinar a quatro, né, mano? Pra não ficar com vergonha e treinar a quatro, né, mano? Pra não ficar com vergonha e treinar a quatro, né, mano? Pra não ficar com vergonha e treinar a quatro, né, mano? Pra não ficar com vergonha e treinar a quatro, né, mano? Pra não ficar com vergonha e treinar a quatro, né, mano? Música 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 Que que foi você? Hã? Tá passando mal? Não, sai daqui Por que? Ora, tá na hora, levantar Olha o som ontem Hoje tá um som Música Bora, vai acertar o som? Bora Bora Bora, mano É, morreu Morreu O som desse? Queria ter um som desse Não dou conta não, não dou conta Rapaz do céu, eu queria ter um som desse, não vou mentir pra vocês não, mano Não acordou de jeito nenhum, velho Quando eu fui conversar com ela, mandou eu tomar naquele lugar, velho Pra deixar ela dormir Pra me parar aqui essa porunheira danada Vocês viram aí só nos áudios, né? Porque lá tava escuro, não dá pra enxergar nada, mano Bom, tentamos acordar duas vezes A primeira vez ela acordou sem a gente começar a gravar E assim, quer dizer, a gente começou a gravar Mas ela acordou antes da hora, né? E a segunda vez a bichinha não acorda de jeito nenhum Ah, pô, tá achando que ela tomou fã um calmante Eu vou ter que acordar ela na hora de trabalhar Porque eu vou te falar um negócio Ah, mano, tá difícil Mas é difícil mexer com a galera aqui de casa, cara Vocês percebiam, né? Já é a terceira vez que eu tento travar E não dá certo, molequinho Mas, vou ter que deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não, não dá nem um gostei, velho Não sei nem se eu vou postar, molequinho Mas tamo junto Se inscreve, deixa o like Vamos tentar tomar esse povo aqui, mano Da melhor maneira possível Se não der certo pra trolar aqui em casa Vai trolar os outros na rua aí E bora pra cima Daqui é o jeitão E tamo junto, fi É nóis É tos de varul E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto